Música de Abertura A segunda parte do vídeo da aventura do Cyber Sub-Zero Eu deixei o link aí da primeira parte Né, aí agora eu acabei de ganhar do E-Mac Muito louco Sub-Zero E o diferencial é que o X dele, é você tem que fazer pulando Tem que pular e apitar os dois gatinhos de trás Isso, bem legal, ainda não consegui fazer Então, ó o Noob O próximo oponente Na aventura tem sempre essas negócios aí de Dois contra um, né Tem sempre, sempre Realizando um Raider Gostei muito, vale muito a pena comprar Aí viu o que ele tá falando Ele tenta sempre alterar o futuro Esse medalhão vai quebrando cada vez que ele vai falhando Agora eu tô ansioso pra sair o final Quando eu for o capítulo final eu vou fazer um vídeo No capítulo final Agora eu Sub-Zero aí, cheio da mar Vou tentar fazer o X pra vocês No capítulo final No capítulo final No capítulo final Aí, agora volta O Snub é osso duro de ruim, filho E aí não tem como brincar com ele não Como eu tô bem simples no Sub-Zero Bem fácil Quem me conhece já sabe que eu adoro o Scorpion Mas esse Sub-Zero aqui tá Tá foda Olha, olha Viu, no pulo Muito legal esse aqui dele Fala só do Sub-Zero, ó Tá Tá aqui Muito impressionante Quem sabe daqui não é o Sub-Zero O que matou A família do Scorpion Esse era o nosso Sub-Zero O Sub-Zero que matou a família do Scorpion Logicamente o Scorpion matou ele Na aventura você ganha bastante dinheiro Então é sempre bom assim, né Essa é a torre de desafios Que são 300 missões Ainda não liberei ele, né O Guaxó Não sei que por isso sei certo Desculpa Que eu não falei certo Aí agora já mudou Então agora acabou A aventura que vocês fizeram Só vai ter um gostado Da aventurinha dele Aí eu já fecho o vídeo Aqui com vocês Se vocês gostaram Dê um joinha Ou comente aí Também Tá bom pessoal Falou Eu vou deixar Vocês terem o final Dessa luta aqui E vou mostrar o fatality Do Cyber Sub-Zero Falou pessoal Deixa eu ajeitar No canal Que não se nada Entendeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto